Disseste Disseste Que nunca me deixarias Disseste Que a vida me abalaria Disseste Que no mundo eu teria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança Pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças Se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Quando eu vejo A escuridão da noite A escuridão da noite Quando eu vejo Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor Foram as forças Foram as forças Se vão Encontro abrigo em ti Segura-me 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 Obrigado.